Caio Passo, que bitch é esse? Já deixa logo o like Sigo mais um dia normal, já checo o auxílio emergencial Olho pra minha mãe e ela diz, sai Já faz tempo que não vejo mais Tô viciadão e vai rir A balança eu não aguento mais Tô lá de cama, arrumo a cama Já sou a vestir e fazer café Mais um dia normal, já checo o auxílio emergencial Me matou com a mãe e ela diz, sai Já faz tempo que não vejo mais Tô viciadão e vai rir A balança eu não aguento mais Tô lá de cama, arrumo a cama Tô com a vestir e fazer café Já virei um tiktok, eu me sinto tiro limpa Tô trocando a noite pelo dia Essa quarentena tá me deixando assim Hoje eu te ensino a receita a fazer Enche a panela d'água e deixa beber Depois abre o miújo e retira o sachê Põe o que tu quiser no miújo por meio Tempo, bubô, segundão seja Tanto faz pra mim, é que uma dona de casa Hoje eu citei que sou Só ir no supermercado, desrolei que eu volto Até do começo do meio, cadê o fim? Já me imaginou ficando velhinha Contando tudo lá, lá pro meu netinho Essa máscara de pena que solta me sufoca Não, teu coro é de rabano, tira isso de mim Hoje foi o pior dia Meu cachorro farrua correu Meu biscoito meu irmão comeu Mal acordei, já anoiteceu E com os amigos meus, mas desculpa inventava Lembro que tinha uns rolê que eu furava Só pra ficar em casa, então vai Brown e marrone, é isso Tô querendo ir dormir na praça Quem não aguenta mais pegar em casa Quem não aguenta mais ficar em casa Quarentena invertida, eu vou fazer assim 2020 já pode acabar Quero beijar na boca, eu quero ir pra rua Mas eu preciso de máscara usar Quem quiser me contratar Camareira de hotel, já vou surtar pra lá O meu passe do minuto, já consigo arrumar Eu sei que tá duvidando, mas eu posso provar Fome apertou, hoje eu tô happy Vou comendo o drive, tudo mac Moça, eu quero quatro big mac É que eu vou começar a assistir no série Sigo em mais um dia normal, já Chego ao auxílio emergencial Olho pra minha mãe e ela diz Já faz tempo que não vejo mais Tô viciadão em barrer A balança eu não aguento mais Tô ao lado de cama, arrumo a cama Já tô a mente em fazer café Mais um dia normal, já Chego ao auxílio emergencial Olho pra minha mãe e ela diz Já faz tempo que não vejo mais Tô viciadão em barrer A balança eu não aguento mais Tô ao lado de cama, arrumo a cama Já tô a mente em fazer café Anitta, Marília, Marisa, tem Gustavo Lima Na live do dia, só show musical Meu pai quer assistir o Jornal Nacional Só notícia ruim do começo ao final Vai, vai, bota no embaixador Vambora beber até nós passar mal Esse homem destrói o meu emocional Já tô mandrando a minha em que a reza que vai vir Tô falando sério, não sei o que eu faço E o presidente andando a cabala Ministro da saúde que já foi pro ralo E o vírus matando e não tá armado E o povo espera E o culpado ainda tá no poder Mas o povo é sobrevivência É status de vida, né, troca Segui o dia normal, já Chego ao auxílio emergencial Olho pra minha mãe e ela diz Já faz tempo que não vejo má-faz Tô viciadão e vá-re Lava louça, eu não aguento mais Tô lá de cama, arruma cama Já tô a mente em fazer café Mas o dia normal, já Chego ao auxílio emergencial Olho pra minha mãe e ela diz Já faz tempo que não vejo má-faz Tô viciadão e vá-re Lava louça, eu não aguento mais Tô lá de cama, arruma cama Já tô a mente em fazer café